E a período de estado de emergência, serviço alfândega Timor-Leste, prende tua manas, contentor Lima, nebe importa a rucinação Singapura. Serviço alfândega prende evidência e aporto dele, tamba identifica e falsifica documento de importação. Contentor Hiraknemos, parte alfândega, se assegura, rela e aporto dele, rode halo verificação, no Nebel Haruka, no Ministério Público, rode processo a ter justiça. Número de voto, a gente tem duas manas, não é? Número de voto, contai na Lima. Agora, é o processo de launidade, o processo de launidade, e depois, o processo de crime, claro que é entregado ao Ministério Público, o Ministério Público, a launidade, na área. A gente tem uma das manas, e a gente espera que tem um tempo para que a gente conclua no processo, tanto o Partido Alfândega, como o Ministério Público, para que a gente tenha um problema. Obrigado. Além de contentor Lima, Alfandegamos prende cigarro, tinta, no sanceloc, o quantidade de quic. O diretor Zeral Alfandegamos informa que o Fulanzanero e o Fulangusto Liba, Alfandegamos receita para o Estado, o montante do Sicto Conhat Nulu. A taxa de importação, taxas de sobrevendas, taxa de imposto seletivo de consumo, penalidades e taxas de alfandegas. José António Abílio Fátima Hateten, receita social fã de Gabacó, o Estado, o Tinangné, menos lhe o compara o Tinangiracliobá. Também impactos surto Covid-19 e renebenação importador Sirhalo Lactão, o devido à transmissão pandemia coronavírus. Gasparinha Souza, Lamberto da Silva, de Amém.